Acordar, acordar, raios e tufões, que dormiris no ar, que dormiris no ar. E das multidões, vim incendiar castros e canções, as pedras e o mar, o mundo e os corações. A colar, acenda em calmas e de sóis, este mar sem cais, este mar sem cais, em luz de faróis, e acordar depois das lutas finais, os nossos heróis, que golem os povais. Acordar!